E aí eu quero começar falando de títulos, aí você foi pro Cruzeiro, e eu já quero falar de 66, porque a gente tá aí em 61, 62 nessa época de Renata, e aí você foi pro Cruzeiro, e aí você já chegou no Cruzeiro com 2, 3, 4 anos, sendo campeão da Taça Brasil, que pra mim foi o primeiro grande título, porque você tava jogando, conta pra ninguém não, tá? Mas aí você tava jogando só contra um tal de Pelé, né? Um tal de Pelé, um tal de Pepe, tinha ninguém nesse time não, como é que é? Eu tenho a escalação aqui, vamos lá na escalação do Santos. Eu não lembro da toda não, mas... Taça Brasil, o jogo em Belo Horizonte. É o primeiro jogo, 6x2. É, peraí, eu tenho aqui, tal, tal, tal. 6x2, o primeiro. O primeiro foi 6x2. Isso. Foi só 6x2 no Pelé do Santos, no Santos do Pelé. E aí eu tenho a escalação do segundo jogo, que foi em 3x2, que foi o Santos. Cláudio, Lima, Aroldo, Oberdã, Zé Carlos, Ito, Mengálvio, Amauri e depois o Doval, Toninho, Pelé e Edu. E o Cruzeiro foi Raul, Pedro Paulo, William, Procopio e Neco. Piazza, Disseu Lopes, que não sei se jogou bola, Disseu Lopes. Disseu Lopes, Tostão, Natal, Evaldo e Wilton Oliveira. E o Teco, seu Ayrton Moreira. Exato. Como é que era essa época, Piazza? Porque assim, você era novo pra caramba, chegou nesse time. Como é que era jogar com esses caras? E como é que era essa questão da Taça Brasil, que quando você for jogar contra o Santos... O Pelé já era o Pelé. O Santos já era o Santos, né? Eles foram bicampeões em 60, 61. Quando você estava lá no Renascença, eles estavam ganhando o mundo. O Santos era o campeão do mundo, né? Então, como é que era assim? Eu quero entender esse time do Cruzeiro, daquela época. E como é que foi esses jogos finais contra o Santos? Tem uma coisa interessante que me permita frisar o seguinte. Nós, quando enfrentamos o Santos pela primeira vez, foi logo após a inauguração do Mineirão. Depois da inauguração, ok. Nós vencemos o Santos de 3x2. Se não for, não era o 4x3. Ai, me falhou a memória. Depois da inauguração do Mineirão. É, na inauguração do Mineirão. Foi 6x2. 6x2 também. Pode olhar que foi 6x2. O outro jogo, 4x3, foi o primeiro jogo da Taça Brasil que nós fizemos contra o Santos. Isso. Que eu lembro porque quando chegou esse amistoso, que nós vencemos 6x2, e veio o segundo jogo contra o Santos, que foi o da Taça Brasil, o primeiro aqui no Belo Horizonte, que nós vencemos de 4x3. Eu lembro que quando nós entramos no campo, quando saímos do vestiário, do aquecimento para ir para o campo, para dar início à partida, comentamos entre nós. Gente, agora é para valer. Tem que... Não é fácil. Agora é valendo. Agora é valendo, né? O que foi amistoso, aqueles 4x3. Foi amistoso. Então, vamos com todo cuidado, papapá, aquela coisa toda. E quando nós chegamos e fizemos, tivemos a audácia de fazer esse... Não, até me parece que eu fugi um pouquinho aqui. Foi 4x3 o amistoso. Não, nós antes desse 4x3 da Taça Brasil, nós fizemos amistoso contra o Santos no Mineirão, o primeiro jogo contra o Santos, nós vencemos de 6x2. Pode pesquisar aí naquilo que tiver. Estou vendo aqui, estou tentando. Que foi 6x2. Primeiro jogo do Cruzeiro contra o Santos no Mineirão. Eu falo porque quando veio o Santos, o primeiro jogo da Taça Brasil... Da final, né? Da final. O primeiro jogo em Belo Horizonte, que depois nós fomos fazer o outro lá em São Paulo, no Pacaembu. A gente olhava assim, quando entramos em campo, e falava, gente, agora é para valer, hein? Agora é a vera. Agora é. Valendo o Santos era o time do mundo, né? Campeão do mundo. Mas nós tivemos a praça de já chegar mesmo esse primeiro jogo e já ganhar da Taça Brasil, do Santos, e depois ir para São Paulo na decisão dessa Taça Brasil. Tem a história, tem aqui uma história aqui, que está no... Eu estou com um livro aqui, gente. Chama Nossa Sala de Troféus, edição do Centenário, do Cruzeiro. Roger, eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui. Ô, Roger. Ok. Deu para ver? Acho que deu. Tem uma história aqui que fala que nesse time, no jogo... No segundo jogo lá em São Paulo, no Pacaembu, acabou 2x0 o primeiro tempo. Isso. Para o Santos. E aí, está escrito aqui no livro do Cruzeiro. A certeza de um terceiro jogo fez um funcionário da Federação Paulista entrar no vestiário cruzeirense, no intervalo, para acertar a partida de desempate com o Brandi. Dirigentes e jogadores revoltaram com a ousadia e utilizaram o fato para motivar ainda mais o segundo tempo. É verdade. Foi o presidente da Federação Paulista, que no intervalo, como o Santos já estava... 2x0 já. Foi lá e já fui conversar com o presidente para saber onde que entrariam no acordo para a terceira partida. E aí, o Felício... Claro, não brigou nem nada, mas logo virou a cara para o presidente da Federação e chegou para o jogador do Cruzeiro e falou, ó, estão querendo marcar o terceiro jogo. Sabe? E aí, quer dizer, o Felício, dentro daquela maneira, matéria dele, é que chegou, ó, estão achando que já ganharam e tal, tal, tal. Então, deu o estímulo, deu uma palavra de força para o nosso estímulo não arrefecer e voltar para o segundo tempo sabendo que eles já queriam marcar a terceira partida, como diziam, ó, não, não, essa aqui nós ganhamos e vai ter a terceira partida e tal. E aquilo ali foi uma... Motivação. Foi uma motivação maior. E vocês voltaram e fizeram três gols. Exatamente. E aí acabou a competição, Cruzeiro foi campeão da Taça Brasil, 66, né? E foi uma vitória muito importante, como falo, não só pela conquista do primeiro título a nível nacional, mas por aquilo que o Santos representava no futebol, que não era um time do Brasil só, era um time do mundo, né? E a gente, então, teve essa conquista em cima do Santos. Interessante, depois da sequência, se for pesquisar uma hora, o Santos, qualquer time que enfrentava sempre do exterior aqui, era sempre ganhava, ganhava, era muito difícil perder. Mas com o Cruzeiro, pode contar nos dedos a vez que nós perdemos o Santos, tanto em São Paulo, como em Belo Horizonte, iniciar essa Taça Brasil de 66, como amistoso primeiro antes da Taça Brasil, que nós também ganhamos o Santos. Era interessante, viu? Esse título de 66 credenciou você ser convocado para a seleção ou você já fazia parte da seleção brasileira dessa época? que eu quero chegar na equipe de 70, mas para chegar em 70, tem as eliminatórias em 66. Esse ato aí de 66 até 69, aí já começou a ser convocado? Como é que foi isso? Sua chegada na seleção? Foi, foi. Que eu fui aí, logo em 67, eu fui convocado para a Taça, que se não me falha, Rio Branco, no Uruguai, sabe? Que nós chegamos aí, até foi Oi Moré Moreira o treinador. Já era Oi Moré já. Já, em 67. E nós ganhamos essa Taça no D do Uruguai e com a seleção mesclada de muitos jogadores do Cruzeiro, praticamente, a muita base do Cruzeiro, que tinha sido campeão da Taça Brasil em 66. Além, foi um pontapé muito firme para que a gente voltasse a integrar a seleção brasileira depois daquele feito contra o Uruguai, da forma que eu, porque já tinha jogado também a Taça Brasil em cima do Santos. É um time de novos, um time um pouco irresponsável, um time que queria fazer só gols. Só queria ir para frente, só para frente, só para frente, né? E eu era o único jogador na meia cancha ali que dava um respaldo maior na defesa do Cruzeiro. Tanto um lateral, o outro, quando descia para apoiar o ataque. Mas funcionou. É porque a maneira do Cruzeiro jogar, a forma do Cruzeiro jogar, era um time que atuava do meio para frente. Atacando. Atacando a exemplo do Santos. Do Santos também era assim. Quando nós fomos ter uma oportunidade também, até foi no jogo em São Paulo, no Morumbi, mais para frente, foi quando o Procopio quebrou a perna. Ou falam que o Pelé quebrou. Ele foi firme, porque o Procopio não mandava, ainda mais naquela época, né? Que era muito caçado. E que, infelizmente, na dividida lá, ele foi firme no Procopio e acabou quebrando a perna do Procopio, né? Foi em jogo, foi no estado de São Paulo, né? No São Paulo, no Morumbi, que nós vencemos. Interessante, parece capricho do futebol, o time do Cruzeiro, se você contar mesmo, dentro da trajetória do futebol brasileiro, quando nós fizemos o primeiro amistoso contra o Santos, logo após a inauguração do Mineirão, que nós vencemos, foi pouca oportunidade que nós, é só aquela que o Santos conseguiu vencer o Cruzeiro. Ficou marcada. A escola do Santos, o Cruzeiro seguiu os passos da escola do Santos, que é aquele negócio, jogava do meio para frente, parecia uma irresponsabilidade na parte defensiva, mas é que o time era tão, tinha um potencial muito grande, os jogadores que possuíam, não dava você jogar do meio para trás, né? Então você vê só no meio de campo, sem contar os recados que vêm somar depois também no time, você tinha o Tostão, você tinha o Natal, né? E você tinha o Hilton Oliveira na ponta esquerda, era um time que totalmente é um pouco irresponsável. Irresponsável na tática de defender, mas para atacar. E isso, e isso é uma vez. E isso é uma vez.